Olá, estrelinhas, companheiros, como vocês estão, hein? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Espero que sim. Olha só, chegando com um vlog muito especial, um vlog muito bacana. Ou seja, hoje é o grande dia, é o dia D do aniversário de André Luiz de um ano. Então, vou mostrar pra vocês o que eu vou arrumar a casa, vou arrumar tudo, depois amanhã vai ser uma bagunça, por isso que tem a expressão festa boa é na casa dos outros. Porque na nossa, meu bem, muita bagunça. Ah, sim, então vou mostrar um pouco aqui do dia, da noite pra vocês, tá bom? Vai ser aos poucos que não tem como gravar tudo, é impossível. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, não quer perder nada, então se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho pra receber as notificações, que o YouTube, ele recomenda os meus vídeos pra você. E outra coisa é você deixar seu joinha, que é seu like no vídeo, tá bom? Então, simbora pro vídeo. Então, pessoal, hoje é o dia do aniversário de André Luiz, de um aninho. E aqui estou pra arrumar a bagunça, depois construir e desconstruir. Vou mostrar um pouquinho do dia, da noite pra vocês. Enfim, vou mostrar organizando a casa, pelo menos a bagunça, como é que está agora. E eu não sei se vai dar pra mostrar todo o passo a passo do aniversário, eu acho que não tem como, mas se eu puder mostrar, vou mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Então, simbora pro vlog. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Pessoal, aqui a bagunça tá feita, né? Eu vou... tem tapetes pra lavar, já coloquei água no balde, porque a bacia tá ocupada. E fazendo comida, eu vou ter que limpar banheiro, tá sujo, tudo sujo, tudo sujo. Cadeiras, lavei, algumas dessas aqui não precisa, estão limpinhas. Ah, capa do sofá também, retirei ontem ainda, 18 de dezembro, já 19, é o dia D, o dia do aniversário de André. Então, tá tudo espalhado aqui, os ossinhos deles, o travesseiro, eu lavei todas as capinhas de almofada, tá tudo ali. Deixa eu focar, tudo ali. Inclusive, aqui, que estão guardando a água, as pessoas espalhavam. Aqui é a sacolinha, como já mostrei pra vocês, né? Com saquinho de pipoca, que já foram confeccionados, com a imagem do Mickey, tá coisa bem bonitinha. Tá tudo aqui, ó. Essa mesa, pessoal, deixa eu baixar aqui, ó. Essa mesa aqui, ela fica na sala, na segunda sala daqui. Eu vou pegar essa mesa, vou colocar ela lá fora, perto do portão, que é pra poder fazer com TNT, já vou dando spoiler, vai ser com TNT que eu vou ajeitar essa mesa. Tá aqui, tá computador, cabo, óculos, tesoura, tá tudo aqui. Tirar tudo isso aqui e vou levar, é de mármore, eu vou levar lá pra fora. Cadeiras, eu vou levar essas. Opa, deixa eu focar. Vou levar essas cadeiras, levar aquelas verdes, não, não, não. Tem outras cadeiras lá fora. E ainda bem que o bicho do neném já tá ajeitado, então é isso. Só que a casa tá assim, ó. Tudo uma bagunça. Cadeira do neném, nós tiramos pra colocar aqui. Pronto aqui. Eu peguei os tapetinhos pra lavar todos eles. Só que eu tenho vários aqui, daqui são os outros que eu coloquei por enquanto. Olha só o que tá aqui, ó. Shampoo, sabonete do André, minha arvorezinha de Natal. E cadeiras. Mais cadeiras e mais cadeiras, escada. Porque o rapaz tava pintando. E olha só como que ficou, gente. Ficou lindo, não ficou? Eu amei essa cor. É amarelo canário. E verde... Verde primavera. É isso. Que bonito. O que é que essa máscara tá fazendo aqui? É porque eu saí, ele tive que lavar e coloquei. Depois eu vou retirar. E vou mostrar a foto do antes e depois, como é que estava. Antes de pintar, depois passamos super caldo, depois passamos essa tinta aqui. O rapaz veio hoje, que é a lata de tinta. Banquinho. Banheira do Délio. E aqui eu vou limpar, gente. Vou varrer toda essa área. Eu tô pensando, gente, esse canto aqui. Esse cantinho aqui, esse cantinho aqui, tem esse canto enorme. Eu vou colocar um TNT. Vou ver se eu preparo um TNT aqui. Coloco a árvore de Natal. Vai ser o cantinho da árvore de Natal. E o cantinho de botar os presentinhos de André Luiz. Ali vai ser o painel e a mesa. Eita, essa mão tá barulhenta, né? Então, vai ser o painel que eu vou colocar ali. Vamos tentar fazer um painel. Um arco investido. Painel. Cortina de TNT, de papel crepão. Vou tentar fazer. A mesa vai ficar ali. E focou. Eu quero fazer o cantinho de colocar o lixo. Que são os copos, os pratos, talheres. Eu vou ver se eu faço ali, no cantinho. Ou aqui mesmo, perto do portão. E abro só aquele portão lá. E deixo esse aqui fechado, essa porta fechada e o portão fechado. O carro vai sair daqui. Porque tem que limpar e tem que ter... Botar as cadeiras distantes um da outra. E ter o cantinho do álcool em gel. Acho que vai ser aqui. Também. Então, depois mostra tudo. Olha, pessoal. Aqui tem as crianças ajudando. Olha aí, olha. Só tem o meu cantinho ali. Já comecei a montar, mas tá cheio de balões. Balões, balões. Aí vamos fazer o arco aqui. Meu irmão Rogério Carvalho. Tá aqui ajudando. Olha aí. Rogério Carvalho. O André brincando com o seu lado. Amém. Música Gente, aqui temos a barra de cano, que é pra fazer o arco, esse cano ali também, não sei o tamanho dele, só sei que ele é enorme. É pra colocar aqui, e temos aqui dois tijolos, aí eu colo e embrulhei com papel verde de lixo, vou fazer só os furinhos aqui e colocar o cano aqui dentro pra poder jogar o arco, o arco segurar bem, bem aqui e o outro lado pezinho. Música O arco aqui, o Rogério tá terminando de fazer o arco, assim também com a esposa dele, olha só o tamanho, tá bem de todas as cores, amarelo, branco, preto e vermelho. A gente vai colocar aqui. Pronto gente, nós não usamos o arco, nós conseguimos fazer sem precisar do cano, esse cano aqui, ó, nem precisou. Os tijolos, como eu mostrei, nós usamos com a linha, uma linha branca, vamos colocar mais um pouquinho de balões aqui pra ficar igual aquele do lixo. E nem precisou do cano. Aqui a gente tá pretendendo fazer uma cortina de papel crepão, então nós pegamos, eu vi um vídeo que explicou muito bem, então nós pegamos um barbante, colocamos na mesa, grudei, deixei passando a pontinha, foi tudo, até aqui, pronto, na mesa. Olha só, então temos as quatro cores de papel crepão e é só você colar, você vai medindo, ela mediu 4 em 4 centímetros, só que aqui eu tô medindo de 5 em 5 centímetros pra ficar mais largo e com o grampeador, eu vou grampeando aqui, olha. Aí depois é só soltar, assim, pronto, pra fazer a nossa cortina pra colocar ali e talvez eu bote o painel do Mickey. Mas se não der, tem um papel crepão amarelo e o branco, o vermelho e o preto, então nós vamos botar aqui. Então o papel crepão, todos tem uma marcaçãozinha, porque é 4 centímetros, foi medido na trena. Agora puxa bem aqui um pouquinho, bota 5 centímetros aí, tá? Só 5 centímetros que eu vou mostrar. Só assim. Pegamos a trena, aí botando 5 centímetros, aí eu rabisquei aqui, pronto. Aí fui colocando, aí fui colocando assim, daqui deu 4 centímetros, agora o restante 5 centímetros e 5 centímetros. Esse aqui é o espaçamento, ó, de um para o outro. E aqui já estamos cortando. Esse aqui já coloquei de amostra pra vocês olharem, que é o vermelho, aquele vermelho bem forte. E aqui já estamos cortando. Se inscreva no canal. 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 Pronto. Aqui tem um arco. Temos aqui... Colocamos o painel do Mickey. Vamos dar mais um jeitinho. E lá foi amarrado pra prender essa cortina aqui. Pronto. Já colocamos ali o painel. Olha só. Aí pegamos os adesivos que nós mostramos pra vocês e recortamos e fomos colando na parede com fita. Essa fita bem aqui que nós usamos. Vai atrás dos adesivos e atrás desse aqui também uma fitinha também. E colamos uma fita ali pra segurar. Nós não deixamos solto papel crepão igual o vídeo porque tem um painel. Então resolvemos fazer assim. Agora vamos... Vamos pra mesa. Primeiro, TNT. São dois metros de TNT. Só que foi dobrado pra ficar mais forte. Pra não ficar tão transparente assim. Agora eu vou dobrar pra dentro pra esconder essas pontas aqui. TNT. 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 Pessoal, colocamos aquela parte lá, colocamos os fitos que vocês já acompanharam. Agora aqui, o TNT 2 metros também, vamos dobrar um pouquinho pra barra não ficar arrastando tanto no chão. Dobra aí, Luana, um pedacinho, só um pedacinho, um pouquinho, acho que bem aqui tá bom. Pronto, dobramos esse tamanho aqui até ali, agora vamos colocar na mesa. Pronto, colocamos, olha só, agora vamos colar, eu vou colar quente. Pronto, agora coloquei a pistola pra esquentar. Tô deixando essa barra aqui, depois eu faço só ajeitar aqui a barra, pra não ficar tão longa, foi que eu diminuí. Só vou passar cola quente nas laterais até aqui. O TNT foi pequeno demais, não dá pra colocar do outro lado. Então, deixa assim mesmo. Passou cola quente e pronto, a mesa tá praticamente pronta, eu vou só colocar as outras coisas. Vamos começar aqui de dentro de casa, mostrando pra vocês, né André? Andrézinho já tá arrumado, agora eu que não estou, opa, eu que não estou arrumada. Aqui é descendo. Meu filho! Descendo aqui, depois eu mostro o restante. Pra cá, desse ladinho. Para, neném. Pra cá, desse lado, temos as cadeiras. E pra cá, temos mais cadeiras. Neném! Virando aqui. Olha, ó. Tem aqui o cantinho do lixo, de colocar o lixo. Colocar o lixo. Aí temos aqui uma árvorezinha de Natal. É o cantinho dos presentes, inclusive já tem um presente que é o Velocity. Tem caixinha de sonho no notebook, porque eu vou colocar as musiquinhas que ele gosta. Daqui é um TNT preto, como eu mostrei pra vocês. E coloquei nesse cantinho, ficou maravilhoso. Aí pra cá tem as cadeiras, um pouco distanciadas umas das outras. Aqui tem o álcool gel, que a gente vai já mudar, botar um banquinho, botar o álcool gel. Porta. E agora... Tcharam! Uau! Gente! Gente, eu nunca imaginei que ficaria tão bonita a festinha do André. A organização, a ornamentação. Nossa, eu nunca imaginei que ficasse assim, não, gente. Juro pra vocês, de verdade. Olha só. A mesa, como vocês viram, eu trabalhei TNT. E colocamos isso aqui de algo com brinquedo e com nenentinho. Do Mickey. Não é, André? Olha só na mesa. Já tem um bolo do Mickey. Maravilhoso. Olha só os balões, o arco que nós conseguimos fazer. Esse arco foi o Rogério Carvalho e a esposa dele, que deram a ideia. Que eu ia fazer diferente, só que não tava dando certo. Nenê! Ai, não tava dando certo. Menino! Então, tá dando certo. Aí, deu super certo. Lá atrás, tem um painel do Mickey. Aí, tem alguns adesivos espalhados do Mickey. Tudo do Mickey, claro, né? Aqui na mesa. Olha, Nenê! Vamos começar pelas caixinhas, que vocês viram. Já comprei prontas, mas eu confeccionei somente os nomezinhos. Com o nome assim, André Luiz Maninho. Eu grudei aqui, colei e todas as caixinhas cheias de guloseimas. Aqui do lado, minha cunhada, que é a esposa do Rogério Carvalho, fez esses doces. Umas bolinhas muito gostosas. Olha só com esses copinhos que eu amei também comprá-los. Que eu gostei deles. Olha só a quantidade. E tem mais lá dentro, gente. Daqui é só pra ilustrar, tá bom? Tem mais lá dentro. Que é pra gente montar uns kitzinhos e dar pra algumas crianças aqui que não puderam comparecer. Que não podem vir, tá bom? Ainda nem começou a festa. Então, tem essa quantidade aqui. Um bolo. Um aninho, gente. Que coisa mais linda esse bolo. Olha. Foi aqui, foi a Mônica que fez. Inclusive, tem até o Instagramzinho dela. Vou deixar o Instagram dela na descrição, que é a Mônica Boulos. E mora aqui num bairro próximo ao nosso. A velhinha nós compramos. Vocês viram no vídeo de comprinhas. E tem aqui, gente. Tá maravilhoso o nome. André Luiz. Tá lindo. Tudo combinando. Aqui, coloquei pra ilustrar. 50 copos amarelos. E pra ilustrar também aqui só essas coisinhas de pipoca. Como ficou bonita, gente. Do Mickey. Minha mãe que fez as pipocas. Não deu tempo pra eu fazer. Minha cunhada montou isso aqui, ó. Iriamos usar as cores todas do Mickey. Mas os balões estouraram. Então, minha cunhada deu um jeitinho, olha. Ficou lindo isso aqui, ó. E aqui, pra ilustrar, tem umas balas aqui. Tem essa tartaruguinha, pirulita. Só pra ilustrar, gente. E a cortina, gente, ficou assim, gente. Muito linda. Amei fazer isso aqui. Né, neném? Passar aqui. Aqui também ficou amarelo. Até topou. Fui batendo, topando lá no chão. Encontrando no chão. Olha só. Pra cá. Daqui, ó. Olha só como ficou. Vou lá embaixo o pezinho desse. Ficou lindo demais, gente. E... Olha só. Ficou toda coberta. Aliás, toda trabalhada no TNT. E aqui foi a cortina de papel crepom. Que eu nunca tinha trabalhado com papel crepom dessa forma. Trabalhei e amei, amei, amei. Acho que vai ser Rosélia Carvalho Produções e Eventos. Porque eu gostei de fazer isso aqui. Teve ajuda também da família. Com toda certeza. Todo mundo ajudou. Tá lindo, gente. Depois eu mostro o andrezinho. Todo estilosinho, todo bonitinho. Tá bom, pessoal? Ali tem um portão. O portão tá fechado. Ninguém vai abrir esse portão. Porque senão estraga tudo. Olha só. E a Zafira, a banheira dele, ó. As cadeiras. E a gente vai distanciar um pouquinho mais as cadeiras. Porque tem muito espaço aqui, ó. E o cantinho ali de bota lixo. Que eu confeccionei a caixinha. Coloquei, ó, colei. Botei fita do lado. Conheci com papel do próprio lixo mesmo. Papel pra colocar lixo. Já tem lixo aqui dentro, inclusive. E ali, a árvore de Natal ficou super combinando. Super combinou. Olha. Linda. Linda, linda, linda. Amei, gente. Daqui a pouquinho já são sete horas. Daqui a pouquinho iremos começar.